Ter um short igual o da Sofia é bem fácil. Com alguns rebites e um pouco de paciência, vai faltar pano pra tanto glamour. Recorte o bolso traseiro. Aplique o rebite. Pressione os ganchinhos dos rebites pra que fiquem bem firmes. Aí é só repetir o processo com quantos rebites quiser. E seu short está pronto pra brilhar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.